O que vai trazer a informação é a Bruna Letícia, porque me parece, Bruninha, que vai ter uma corrida para incentivar, então, o combate à poliomielite, uma doença gravíssima que acaba até mesmo levando a pessoa a óbito. Traga, então, Bruna, a informação completa a partir de agora no Bom Dia Litoral. Seja bem-vinda, muito bom dia. Muito bom dia, Pierre, pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje, nesta terça-feira, dia gelado por aqui na cidade de Paranaguá, mas estamos aqui, né, Pierre? Eu estou aqui diretamente do Aeroparque. Vamos trazer essas informações, então, para o pessoal de casa, porque estão abertas já as inscrições para a corrida vencendo a polio. Ela é promovida pelo Rotary e se encerra, as inscrições se encerram no dia 3 de setembro, ou seja, no próximo dia 3, mas elas podem se encerrar antes devido, se acaba antes, né, no limite técnico. O site, para se inscrever, é o ticketsports.com.br. E os valores das inscrições custam entre 50 e 80 reais. Os participantes podem escolher entre as modalidades de caminhada, com percurso de 3 quilômetros, ou então a corrida com trajeto aí de 5 quilômetros. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para combate, portanto, a poliomielite e conscientizar a população sobre a paralisia infantil. A primeira edição da corrida vencendo a polio acontecerá no dia 10 de setembro, com largada às 7 horas da manhã na Praça Rotary, na Avenida Atlântica, número 1036, em Guaratuba. Bom, no Brasil, a poliomielite foi erradicada em 1994, mesmo assim, existem campanhas importantes aí de conscientização, de imunização, para que o vírus seja, de fato, eliminado em todo o mundo. Pierre. Muitíssimo obrigado, então, pela informação, Bruninha. É importante, né, principalmente para aqueles que gostam tanto da prática esportiva, participar, então, desse evento para poder auxiliar nessa luta tão importante que é o combate à poliomielite.